Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Lucas Legend e por aqui rola sempre aquele papo sobre jogos online, MMORPG. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o TL Meetup, que rolou lá na Coreia, que é um evento tipo Luaon, do Lost Ark, que trazem novidades e roadmaps e tem um bate-papo com a comunidade. Foi quase umas 5 horas de papo, então eu vou tentar resumir esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para receber notificações. E vamos pegar somente os pontos mais importantes. E para começar, turma, eu já separei aqui o trailer para a gente assistir junto, tá bom? Eu vou dar aqui o play e vamos embora. Vai começar com tais regressiva. NCSoft. Alguns tem medo, outros ficam felizes. O React é ao vivo, tá? Primeira vez que eu estou vendo esse vídeo. Eu já vi essa skin antes. Eu acho que eles vão liberar para a gente. Tem um lobo do TL na frente, né? Estão chegando em algum lugar. Baixou o mapa mesmo. Eu vi que vai ter coro do matador. Olha só. Caramba, tá muito bonito, hein? Isso aqui lembra muito Laninhas de 2. Muito Laninhas de 2. Ali já é um castelo do Drácula, sei lá. Laboratório. Tem que ter, né? Essa mina também deve ser alguma DG aberta. É da hora esse carrinho. Talvez tenha interação para a gente, né? Mais conteúdo PVP. Está precisando. Mar Vermelho. Da hora. Mais DG aberta. Eu acho que isso é uma DG aberta. Fábrica. Interação no mapa. Tartaruga de gás. Tem de tudo um pouco, mano. Pode estar com o cara CDG. Talandre. Pô, da hora. Galera. Vocês gostaram do trailer? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Está parecendo tipo uma DLC, né? Olha só. Quanta coisa. Parece um jogo novo, na verdade. Vamos dar umas pausas aqui. Esse castelo aqui, talvez seja a próxima CIG, né? E ele tem um pouco de Adem. Para quem jogou Lanier G2 vai lembrar. Mas joga no Google, caso você não tenha jogado. Castelo de Adem tem essas rampas assim. Eu tenho certeza que foi referência, mano. Isso aqui tem bodes. Talvez seja uma DG. Normal, uma instância, né? Aqui também talvez seja... Não, esse aqui tem caminho demais. Talvez seja uma DG aberta. Muita área de farm, cara. Nossa. Esse mapa tem quase... Eu acho que tem quase o tamanho dos outros dois, né? De Lysland e Stonigard. Essa parece a árvore do início do jogo. Você está fazendo o... O modo tutorial, né? Esse mar vermelho que eu estou curioso. Achei da hora. Aqui lembro um pouco se eu, né? Porque é underground e vai descendo. Essa tartaruga gigante tem história, né? Não sei se vocês já jogaram Blade & Soul. Mas está começando a colocar referências de outros jogos. E esse boss aqui no final... Está com uma vibe, sei lá... Elder Ring, né? Essas árvores aqui ao redor. Eu gostei muito. Isso aqui ainda é pra esse ano, galera. E eu vou trazer pra vocês aqui em tela, de forma resumida... Algumas informações que rolou nesse evento. Mas antes, eu quero deixar um convite pra vocês. Participe da nossa comunidade Troneliberty Brasil. Todos os links estão aqui abaixo. E tem um presente pra vocês que jogam no coreano, tá? Nessa live foi distribuído 10 cupons com prêmios pra vocês resgatarem em gaming, tá? Então não perde tempo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu nem resgatei os meus, mas são prêmios bons, pelo que eu fiquei sabendo. Eu vou copiar um aqui pra vocês verem. É bem simples de aplicar, tá? Pra quem não sabe como é que aplica... Você vem aqui em Game... Tem um botão Cupom... Só colar. Colou, a premiação chegou. Olha só, livros de upgrade... Pra skills. Isso aqui é pra fazer dungeon. Isso é tipo Soul Stone ou Shardzinho... Pra você colocar na arma. E tem mais nove cupons desse pra você aplicar. Então fica aí o convite. Eu vou colocar toda a lista lá no grupo... Do Discord, tá? Vamos voltar aqui pra... As atualizações. Eu separei aqui algumas informações pra esse vídeo. Pra não ficar muito longo. Em resumo, eu vou mostrar aqui pra vocês... A primeira foto. Esse aqui é o roadmap... Que eles divulgaram. E... Foi dividido, né? Julho, né? Dia 24 de julho. Vai chegar algumas coisas pra gente. A primeira notícia são... O rework das skills. Que vão ter skills novas em área. Vai ter tipo um sistema de tripod... Tipo um tripod pra skill. Eu não sei como é que vai ficar exatamente. Mas nós estaremos divulgando. Assim que... A gente souber de mais alguma novidade. E pra vocês terem ideia... Eu também peguei essa print aqui, ó. Essa outra print... Ele meio que... Mostra... A base das skills, né? Que vão ter opções. Como eu falei, né? Parece entrar em iPod. Cada skill acho que vai ter 5 opções. Pra você estar seguindo. Então... É isso, galera. Vão ter também rework nas trades. Eu não sei como vai funcionar. Basicamente... Falaram que vai ser mais fácil. Você farmar trade. Então... Pra quem tava... Tendo dor de cabeça. Com blessing. Que... É a porcentagem que carrega. Sempre quando você falha. Vai ficar mais fácil. E também chegaram alguns conteúdos novos, né? Por exemplo... Pro dia 24 de julho. Já vai chegar a torre. Aquela secret dungeon. No modo challenge. Serão mais 30 andares. E... Nesses andares você só libera quando faz o modo normal. E lá vai dropar... Um novo item chamado runa. E essa runa você utiliza. Pra você... É... Tem mais status no seu personagem, né? Deixa eu pegar aqui a print. Pra eu explicar um pouco melhor. Tá vendo? Ela dá uma especialização na sua skill. Então... Essas runas tem os soquetes. Tá? Só que é apenas pra equipamento roxo. E você consegue farmar em dungeons. Eles não passam por trade. E tem mais de 50 status randos. E eu acho que você vai roletando até você conseguir o seu específico. É... O que mais? Vão ter também melhorias de life skill. Quem gosta de life skill aí. Deixa nos comentários. Vocês pediram tanto. Que chegou. A pescaria. Tá? A pescaria no Tron & Liberty. Também com o item que você pescar. Você vai poder fazer cooking. Agora vai ter cooking. E vai ter a fazendinha dos Amitoys. Que são aqueles pets que a gente usa. Então vai ser super da hora aí. Pra quem curte life skill. Além disso tudo. Tem uma novidade. Que vai ser o Hyper Boosting Server. Eu não sei muitos detalhes. Mas vai ser um servidor. Que você vai poder. Upar o seu personagem mais rápido. E transferir pro principal. É... Vai chegar agora dia... No mês de julho, né? Então... A gente vai saber mais detalhes daqui. Pras próximas semanas. E... Pra o mês de agosto, galera. É o que a gente viu no trailer, né? No trailer de Talandre. Vai chegar esse mapa novo. E junto com o mapa novo. Vai chegar muita novidade, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo a foto. A foto do Roadmap. Ele meio que mostra pra gente, né? A região Tolland. Que vai estar chegando. Vai ter também esse artefato. Que é um novo equipamento. Tá? Que você vai poder farmar. E... Nesse... Nesse novo mapa, né? Você vai ter o Cap Level aumentado. Pra o Level 55. Então junto com isso. Vão vir 6 zonas novas. Com mobs mais fortes. E nessas zonas vão ter 3 DGs abertas. Pra vocês estarem farmando. Vão ter também eventos, né? Dinâmicos. Eventos de mapa. Boss. Vão ter 4 bosses novos. De mapa. Pra vocês estarem enfrentando. 2 Arc Boss. 2 Arc Boss. Falaram também que os equipamentos. Deles, né? Não vão ser tão roubados assim. Não vão tipo... Ser um salto muito grande. Isso tudo ainda faz parte do Tier 2. E junto com isso. Vão esses acessórios que eu falei. Que são os artefatos. Deixa eu mostrar aqui a print. Que eu peguei. Pra quem jogou Blade & Soul. Vai ficar familiarizado. Porque é aquele esquema. De você juntar vários pedacinhos. Pra juntar uma imagem. E... Assim. Eles também dropam. De uma forma fácil, né? Vão ter tipo as combinações. Eles dropam em DG aberta. Eles tipo... Eles vão dar efeitos. Né? E status adicionais. E você vai fazer tipo um set effect com eles. São essas informações que a gente tem até agora. E também mostraram mais algumas outras coisas. Como uma loja de cash. Algumas skins que vão chegar. Olha só. Essa aqui. É um fanservice. Tremendo, né? Skinzinha de praia. De verão. Também tem aqui, ó. Essa meio vintage. Lembra muito. Lies of P. Pra quem jogou. Tem também mais skins aqui, ó. Essa aqui tem uma pegada mais Halloween. Eu gostei bastante dessa aqui do Halloween. Essa aqui outra. Parece um dançarino de tango. Sei lá. E... As clássicas, né? Essa aqui tem uma pegada mais oriental. E essa aqui é de Natal. Eu não sei se essa aqui já chegaram, né? Eu acho que essa print aqui é... Eu acho que de outro evento. Mas, enfim. Galera. Também teve nesse evento. No... No TL Meetup. Algumas perguntas. E eu vou postar toda essa lista de perguntas lá no nosso Discord. Então, vá nos comentários e participe. Lá também rola recrutamentos. Também tem um pessoal que divulga conteúdo, guias. Então, participem lá também. E as perguntas que eu selecionei foram... Foram alguns aqui. Por exemplo... O pessoal costuma ficar sem conteúdos depois das dungeons. Aí ele respondeu. As arenas estão chegando antes de Talandre. Vai rolar um rework nos eventos PVE. E após Agosto vai chegar mais dungeons. Isso foi o que eles falaram. Aí também perguntaram sobre o balanceamento das armas. As que dropam no Archibald estão muito roubadas. Eles falaram que estão trabalhando isso. Então, a Belandir é um exemplo, né? Também criticaram o PVP zergado. E gostariam de ver algo diferente. E eles falaram que... Vai, tipo... Equilibrar isso. Vão estar adicionando essas arenas. 3 vs 3. Vai ter uma opção lá de temporadas também. Isso tudo está passando para o teste interno. Isso é uma boa notícia, né? Outra pergunta que é um pouco intrigante. O atual PVP P2W do jogo. Está um pouco baixo. Vocês pretendem manter assim? Vocês vão adicionar mais coisas como bênção? Aí eles falaram que não. Eles pretendem manter esse modelo. Inclusive para o lançamento global. Perguntaram também se vai ter mais alguma zona PVP. E 24 horas, né? Que não tem. E eles falaram que estão planejando novos conteúdos PVP. Mas não deram detalhes. Falam sobre mudança de farm. Em DG aberta. Porque a gente tem 20k de pontos. Eles estão melhorando isso. Pediram rework, né? Foram muitos pedidos, né? Foram perguntas ao público. E perguntaram coisas que eles vão melhorar. Eles prometeram muito, né? Falaram também sobre o CC no PVP. Que é muito forte. E o que eles responderam? Eventualmente eles vão aumentar o TTK. Que é o tempo para matar, né? Time to kill. E eles prometeram, né? Que vão dar uma balanceada aí. Vai ser mais um pouco demorado o PVP. E sobre o CC. Eles falaram que existe uma porção de limpeza. Que já está disponível no jogo. Então vocês que vão atrás dessa porção. Eu acredito que eles vão facilitar com o tempo, né? Nós estamos nas primeiras atualizações do jogo. Eles falaram também sobre os eventos PVPs. Que estão até diante. E a empresa respondeu que... Em julho eles pretendem dar um rework nos eventos. Vamos ver mais alguma outra pergunta interessante. Quando teremos uma nova arma? Aí responderam. Vamos informar quando estiver completa. E tivermos uma data definida. Eles estão passando por testes, né? Então acho que a lança vai dar uma atrasada. Curandeiros não tem motivos para participar de eventos PVP. Acabamos mudando para a build de DPS. Aí responderam. Vamos considerar ressuscitar com o HP e mana completo. Ou seja, eu acho que eles não pretendem... Tipo, mexer nesse sistema de farm. Quem for healer vai ter que colocar DPS e lutar. O cronograma é muito apertado para players casuais. O horário nobre. Aí eles responderam. Vamos encontrar um meio termo. Aí fica um pouco difícil, né? Porque quem trabalha só consegue jogar à noite. E infelizmente não tem muito o que fazer, né? Tem muito conteúdo no jogo. Eles vão ter que priorizar os melhores para a noite. Mas, de qualquer forma, nem todo mundo vai conseguir participar dos eventos 100%. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Porque realmente o horário é algo complicado. E às vezes você acaba perdendo de fazer conteúdo. Apesar que o jogo não é punitivo em conta disso, né? A gente sabe que você consegue acumular os pontos para fazer em outro dia. Você pode fazer durante o final de semana. E você não perde nada por isso. Falando em DG, perguntaram assim. Podemos ter uma opção de votação para expulsar em matchmaking? Aí o pessoal falou aqui. Vamos ter isso. Ou seja, começou o elitismo, né? É realmente. Todo MMO, galera. Vocês têm que realmente aprender a fazer o conteúdo antes de aplicar. Porque se você aplicar no conteúdo sem souber a mecânica, sem souber nada. Você vai estar dando dor de cabeça para mais cinco pessoas. E elas não são obrigadas a ensinar vocês. Apesar que em alguns momentos você não está errado. Você sabe jogar. Então seria injusto você ser quicado. Mas nós não vamos dar motivos, né? Perguntaram também sobre... Gostaria de um conteúdo solo semelhante ao sistema Trust de Final Fantasy XIV. E eles responderam. Nós vamos considerar isso. Eu acredito que eles estão de olho em outros jogos, né? Outros MMOs que têm conteúdos com qualidade. Que a comunidade costuma aprovar. Então serve de exemplo. Serve de inspiração para eles criarem coisas aqui para o TL, né? Eu acho que copiar não tem nenhum problema. Só não pode fazer completamente igual, né? Uma pergunta aqui também interessante. O PVP é sem sentido e sem recompensa. Eles responderam. Estamos cientes e estamos trabalhando. Tanto na recompensa quanto no balanceamento. É, então o PVP talvez passe por muitas mudanças nos próximos meses, né? Entenderam porque o jogo ainda não lançou aqui para a gente. Ele está passando por muitas mudanças. E a comunidade sempre participando disso tudo. Então eu acho que a gente vai pegar o jogo muito bem. Tá? Agora quando chegar em setembro. Mas eu acredito que essas mudanças que estão chegando nesses roadmaps. Lifeskill, por exemplo. Isso eu acho que vai vir para a gente, com certeza. Outra pergunta aqui, muito interessante. O que vocês acham de todo mundo estar usando o Daga e o problema do Stealth? É difícil acertar nos equipamentos? Eles responderam. Como mencionado anteriormente, o tempo para matar será aumentado. Estamos pensando em mais maneiras de combater o Stealth. Então eles demonstraram preocupação e estão trabalhando nisso. É só a gente esperar mais um pouco. E aí fizeram alguns bate-bolas aqui, né? Tipo, planos para adicionar sistema de trade? Não. Adicionar mais slots de habilidades? Não. Amazenamento compartilhado? Ainda não. Trazer de volta skins antigas? Sim. Aí fala assim, temos planos para trazer skins antigas. Também falaram sobre os transmogs que eles estão planejando também. E sobre transferência de servidor. Tem muita pergunta aqui, galera. Se eu for ler, vai passar duas horas fácil. Não sei se vocês curtem vídeos longos, né? Os meus vídeos costumam ser longos. Mas não tanto. De toda forma, a gente pretende fazer podcast sobre TL daqui para frente. Se vocês estiverem gostando dos conteúdos, deixem nos comentários para dar aquele apoio. Para eu saber que vocês estão assistindo. Um forte abraço. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Todos os links estão aqui abaixo. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.